O que é ser um gnomo? É, o que é ser um gnomo? Eu to falando sério Tem uma ordem de gnomos Inclusive sabe o gnome? Você é um deles? Gnome, sabe a ordem gnome? São gnomos Sabe o que é ser um gnomo? É colocar pessoas para se comunicar Porque nisso é como se estivesse fazendo mágica Surge bem estar e riquezas Surge coisas como por mágica Essa é a magia do gnomo entendeu? Você coloca gente para se comunicar A gente em contato Você tem que possibilitar que as pessoas troquem informações Acho que tecnologia é uma coisa ancestral Que sempre existiu E que Hoje Com tanta tecnologia Tanta artificialização e siliconização do mundo A gente está começando a ver que a gente já tinha isso há muito tempo E a sensação que eu tenho é que Há um resgate Das nossas almas, dos nossos corpos Das nossas relações com o mundo, com a natureza Com a existência A tecnologia que temos chegado atualmente Que muitos místicos Veem quase como Como algo profano Me parece que Sigue Sigue sendo La mesma necessidade do homem De transformar Su vida De relacionarse de maneira diferente com o mundo De sentir que tem um don Uma capacidade de criar Em definitiva Na magia e na tecnologia Então para mim De fato Tecnomagia não é unir a tecnologia com a magia Sino é entender Que a magia em si é uma forma de tecnologia E que a tecnologia em si É uma maneira de transformar a necessidade mágica Ou seja, que a tecnologia em si é uma forma de magia Não existe magia sem tecnologia Na verdade Sabe A redundância do termo tem a ver com isso E que principalmente hoje em dia Assim, a nossa vida já não Está completamente atravessada Por meios tecnológicos Dos mais variados E que essa é a magia possível Sabe É Desde Sei lá Da astrologia Que você vai para um site Faz o seu mapa astral E depois Você tem um especialista Que pode Ler Fazer aquela leitura para você Até Os utensílios que você usa Num rito xamânico Ou Ou a ideia de resgate da memória Por exemplo Dos índios Através da A memória dos ritos Através do Do vídeo Quer dizer É tudo muito atravessado Já não Não existe mais outra possibilidade Sabe A nossa vida já é essa Assim Então tipo Acho que são os rituais possíveis Do nosso tempo E as magias possíveis Com a tecnologia aí Dialogando o tempo todo Não, mas eu sou uma Stonecarver Originalmente Eu fiz filosofia E depois eu fiz stonecarving E depois eu fiz A arte digital Então Eles estão juntos agora Então é ontologia A arte A arte A arte Muitas Ah Tudo Não é Isso é quê? da discussão. Então eu estou mais interessado em o que é um chip de silicone? Como você faz de silicone? Onde vem ele? E quando você começa a investigar isso, você vê todas as caixas de produção e a simmetria em qualquer discussão sobre como as coisas são produzidas. Eu acho que isso significa tirar as coisas em outras dimensões? Usar tecnologia, possivelmente ou... pode ser uma nova forma de shamanismo também. Talvez os shamanes sempre sejam associados com a natureza como sabemos, com guias animais. Talvez agora algumas de nós nascemos em uma idade digital onde as nossas ferramentas e os dispositivos são diferentes. Então eu acho que o shamanismo é muitas coisas. Não é uma situação religiosa. Não, não estou vendo isso. Então eu estou vendo como que toda ação onde o corpo estabelece uma relação com um entorno ou com outro corpo é uma relação que implica uma afetação não somente do estar, mas do ser. Há uma energia. Para mim, quando eu vejo performance, há uma energia que se está movendo. Que seamos mais ou menos conscientes de que energia estamos movendo é outra coisa. Mas eu gosto da ficção também. Então eu gosto da ficção. Então isso tudo está ligado com J.G. Ballard, realmente. J.G. Ballard? Ficção de ciência. Então essa ideia de... Essa terra, ou essa terra, essa terra, está se tornando cristal. Está se tornando como um cristal. Então J.G. Ballard escreveu o mundo cristal. Onde, em África, algumas pessoas vão e algo está acontecendo na árvore. E aí na árvore, os animais, começam a virar cristal e duels. E as pessoas estão preocupadas, e então eles se tornam. Eles se tornam duels, porque eles desistam. Então tem essa ideia que o capital leva a nossa força de vida de nós. Na mesma forma, nós estamos cristalizados, ou estamos cristalizados, em late capital. E essas coisas são as coisas que determina nossas vidas no momento. Então eu estou interessado em deconstructar e destruir o cibernético o cibernético. Então, o Thomas Pynchon também é importante. Ele escreve sobre esse cibernético, o Ouroboros, o serpente que se come. Então a ideia é introduzir a entropia nesse sistema. Então é isso que estou tentando fazer. Tem alguns blocos, mas eles precisam ser bastante alta. E ninguém pode... Você não precisa saber porquê. Isso abre para utilização de ferramentas mais sutis. Não estão presas com tabus culturais como o racionalismo e como a coerência. Porque você pode ser completamente racional, mas ser contraditório. Abre para você ter outras formas de apreensão mesmo. Então eu quero criar próteses com o meu corpo e com essas próteses ampliar meus sentidos e talvez expandir a minha consciência do que existe no mundo. um ponto de interrogação.